Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos a mais um vídeo tutorial de um dos robôs grátis que eu tenho aqui na minha plataforma Trader Boss Club. Ele é antigo, mas é aquele que está passando por um reboot e nesse reboot do vídeo, galera, eu fiz também correções na configuração do robô. Ele estava impraticável, tá? Para quem não entende de configuração básica, se colocasse ele para trabalhar, perderia a banca. E eu vou explicar exatamente a mudança que eu fiz, tá? E como esse robô é o Michael Myers número 50, todo robô múltiplo de 10 eu faço um aulão, tá? Aqui é realmente para quem é casca grossa vai ficar até o final do vídeo. Porque a parte de dicas para iniciantes é onde eu passo muita informação que vocês não veem por aí de forma fácil, tá bom? Então fiquem até o final do vídeo e vocês vão ter muita informação, principalmente o porquê que eu tive que mudar a configuração desse bot que estava aqui já na Trader Boss Club, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira parte do vídeo é a minha apresentação da plataforma, né? Como o site funciona. Segunda parte, tutorial do robô. E a terceira parte, essas dicas que eu passo para quem está começando agora. Caso você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias, day trade, hold. Aqui eu faço dicas, passo estratégias, faço acompanhamento de day trade com alunos e seguidores. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? No primeiro link aí, galera, da descrição do vídeo, tem o meu site Trader Boss Club. Aqui, ó. Quando você clica nele, você vai vir para essa página inicial. Aqui você vai ter algumas informações logo de início de como o meu site funciona. 100% gratuito, 100% seguro. Aqui tem cursos, robôs, estratégias, tudo grátis. Você vai clicar em cadastrar-se, vai colocar seu nome, seu melhor e-mail, vai colocar uma senha, vai repetir e clicar em confirmar. Assim que você confirma, o seu acesso é imediato para a área de membros. Aqui você vai ter acesso, galera, a todas as formas de contato que eu tenho. WhatsApp, Telegram, e-mail, grupos de WhatsApp, grupo de Discord que tenho utilizado muito com os alunos do Trader Consistente. Aqui eu coloco as novidades que eu posto, tá? É um mural mais interativo, porque tudo que eu posto de atualizações, eu vou jogando no mural aqui, tá? Aqui, para quem não é cadastrado na Derive, que é a principal corretora do meu canal, que é a que eu mais trabalho, mais links importantes para vocês se inscreverem aqui, principalmente no canal do YouTube, caso vocês queiram cotar saldo Binary Derive. Aqui está o aplicativo Robô Trader Grátis, que você vai conseguir utilizar os mesmos robôs que eu utilizo aqui pelo computador. Aqui nós temos também o acesso direto à plataforma. Temos uma planilha de gerenciamento para você começar a fazer direitinho aí, galera, o seu gerenciamento do dia a dia. É quanto você ganhou, quanto você perdeu, bem dinâmica e tem uma aula tutorial exatamente de como ela funciona. Aqui um atendimento automático, temos aqui cursos grátis, tá? Para vocês fazerem aí e temos aqui também informações do método ABR e eu sempre estou atualizando aqui os meus dados, tá bom? Aqui vamos para o robô de hoje. Tem também um menu superior, tá gente? Caso você não entenda nada, como iniciar você vai ter aulas certinho, organizadas, cursos grátis todos separados, estratégias grátis para Binary Derive e QOption, robôs grátis, informações de corretoras, tem muita coisa legal. Você vai vir em robôs grátis, bots, Binary Derive e nós vamos trabalhar hoje, deixa eu acessar aqui, e nós vamos trabalhar hoje com o bot Michael Myers número 50, tá gente? Você vai vir aqui, ele está lá para a quinta página, cada retângulo desse é um robôzinho diferente e vai ser esse robô. Você clica em ver detalhes, vai ter um vídeo tutorial sobre ele, que é esse que eu estou fazendo no momento, tá? Eu vou substituir, aí você clica aqui para você ir para a minha plataforma. Chegando aqui, galera, deixa eu só dar um stop aqui no robô. Chegando aqui, você vai ter no seu canto superior esquerdo todos os bots que eu já liberei no meu canal gratuitamente. São 76 robôs. Você vai clicar no número 50 e vai carregar exatamente esse robôzinho aqui, tá? Então agora, pessoal, nós vamos para o tutorial do bot. Deixa eu colocar, passar primeiro uma informação geral. Pessoal, ele vai trabalhar na volatilidade 100, no mercado stays in goes out. Em português, é aquele fica, entra e sai fora. É aquele mercado que você vai abrir um contrato, vai estabelecer duas barreiras de compensação, uma acima da sua entrada e outra abaixo da entrada. E dependendo do contrato que você efetuar, ele vai ter que se manter entre essas barreiras ou sair dessas barreiras. Qual que é a operação que o Michael Myers faz? Stays in. Você vê aqui na aba 2 aqui, tá vendo? A aba 2 por Chase stays in. Então ele vai sempre trabalhar para você manter o ativo dentro das barreiras. O que isso pode já te trazer de informação? A melhor forma de você operar com esse robô é na base de lateralização de mercado. Ele vai estabelecer lá as duas barreirinhas e você tem que se manter dentro dessa movimentação, entendeu? Não pode ultrapassar nem a barreira superior e nem a inferior. Como ele está aqui na parte de gerenciamento básico, meta 50 dólares, ordem padrão que é a sua stake inicial 1 dólar, tá? Quantidade de perdas máxima 10, se ele perde 10, ele para. Se ele ganha 50, ele para. Uma coisa que eu sempre informo também, galera, esses robôs grátis que eu libero, principalmente os iniciais, né? Tem alguns que não respeitam meta e stop loss. Então eu sempre aconselho vocês a darem stop manual, tá? Quando vê que vai bater seu gerenciamento lá, dá um stopzinho. Ou você testa antes na conta virtual para ver se está respeitando o bonitinho, tá bom? Ele vai fazer uma duração de 2 minutos e a barreira superior e inferior está com 26. Galera, esse robô estava como antes? A barreira desse robô, ó, tá aqui, ó. Volatilidade 100, mercado fica entre e sai fora, que é o mesmo mercado do robô. Dois minutinhos e assim estava a barreira desse robô. 9 na de cima e 5 na de baixo. Se você faz um contrato fica entre com essas barreiras, ele te dá um prêmio de 3.900%. Ou seja, praticamente impossível de você ganhar esse contrato. E ele estava dessa forma na configuração. Por isso que eu falo, galera, que é muito importante que vocês saibam configuração básica de robô. Não adianta ficar dando play stop. Quando você, que entende, vai, se você entende um pouco já de configuração, você ia pegar o robô, nossa, mas essa barreira está muito baixa e você já ia mudar. Como eu peguei para fazer o reboot desse robô hoje, nossa, na hora eu peguei, baixei o robô para o meu computador, corrigi a barreira para 26, para ele trazer uma porcentagem em torno de 33%, quer ver, ó, 26 em cima, 26 embaixo. Dá uma... está dando 36% agora, tá? E já tem aí um lucro legal e uma segurança também interessante para as suas operações. Tanto que o meu histórico atual do robô está com 22 wins e 6 loss, trabalhando com 36% aí. Ele está assim, galera, como é uma operação que muda muito o payout, você tem que estar sempre de olho, tá? Tem vezes que vai estar 33%, tem vezes que vai estar 36%, tem vezes que vai estar 35%. Tanto que eu vou mostrar um probleminha aqui, que o robô não... ele para de operar do nada, porque houve uma oscilação muito grande no payout da corretora, tá? Galera, é aulão, tá? Isso aqui é realmente uma aula como se fosse no trader consistente. Então, quando é um robô múltiplo de 10, o negócio tem que ser muito detalhado, tá bom? Aqui, deixa eu dar um play nele novamente e você pode fazer o quê também, galera? Como você está trabalhando com um robô e você quer lateralização de mercado, para você dar o play, você pode abrir o trade in view aqui. Aí você vai pegar aqui, trade in view, vai colocar a volatilidade 100, que é o mercado que você está operando com o robô. Vai colocar um minutinho, tá? Para as candles ficarem rápidas. Aí você dá uma diminuída aqui na tela, ó. E você vai ver se o mercado está lateralizado ou não. Nesse momento, ele está numa alta, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Ele está numa alta, só que nós temos aí uma barreira de 26% acima. Ele tem que extrapolar, tem que pegar 26% acima para eu tomar o meu loss. Mesmo ele estando aí em uma tendência de alta, eu ainda posso ganhar meus contratos, porque ele pode não atingir essa minha barreira de compensação. Caso ele perca, o meu martingueio padrão no robô é vezes 4. Ó, ele começa com 1 dólar, depois vai para 4 aqui, tá vendo? Ele vai, ele começa com 1 dólar, vai para 4, depois faz vezes 4 novamente, tá vendo? Foi para 16. Até o momento, ele tomou apenas 2 loss seguidos, tá? Galera, tem muito robôzinho aqui legal e pouca gente sabe, né? Agora que eu estou fazendo esses reboots e tal, e estou corrigindo alguns que eu estou vendo, tem muita coisa boa aqui, tá? Tem muita coisa boa, eu vou, estou aí utilizando praticamente toda semana um bot grátis para fazer day trade, e vocês veem que vai muito do gerenciamento de cada um. Se você fica só no play e no stop, sem entender configuração, você não ia nem saber o motivo dele estar perdendo direto. Quando eu vi ele perdendo direto, eu falei, nossa, tem coisa errada aqui. Fui ver, era barreira, corrigi a barreira, agora o bot já está dando 22 a 6. Então, saia do play e do stop, tá gente? Aqui, ó, o bot trabalhando, tá vendo? Mesmo aí, em uma tendência de alta recente, né? Ele está pegando win, só que nessas últimas 3 candles, tá vendo que está um doge ali, saindo sempre de uma forma indecisa? Esse momento para operar com o bot 50, o Michael Myers, é o melhor, porque você está pegando lateralização de mercado, está indeciso, sobe e desce, desce e sobe, mas não dá uma subida muito forte, ou uma descida muito forte, é o melhor momento, tá? Aqui ele pegou uma compra a 95,91, nesse momento ele está 95,97, mas para perder tem que somar 26 acima de subida ou 26 abaixo de queda, tá? Então é uma operação aí que a gente tem a segurança do nosso lado, mas caso perca, a gente pega aí um martingale vezes 4, tá? Mas você pode também mudar o martingale e fazer de acordo com o seu gerenciamento. Aqui na TraderBots você tem lá a planilha de gerenciamento para você fazer os cálculos que você quer de acordo com a sua banquinha, beleza? Então galera, bot Michael Myers já foi renovado, né? Deu um rebote, vamos ver se ele vai pegar um loss, olha, ele subiu bem, está vendo? Olha a última candle subindo aqui, vamos ver. Se ele pegar um loss, ele vai recomeçar a próxima stake com 4 dólares, está vendo? Ele deu uma esticada boa, não bateu a minha barreira, está vendo? Ele não bateu a minha barreira e tem que ficar assim por 2 minutinhos. Está vendo? Já desceu de novo, já pegou a distância já da minha entrada que estava perto ali, aposto que estava próximo de pegar um loss, tá? Porque ele subiu muito essa candle, mas como não pegou, ele se mantém aí com o contrato ativo, está vendo? Vamos ver, vamos esperar essa finalizar. É um bot bem simples, tá gente? Ele não tem, se vocês... Ah, está vendo? Pegou o in. Ele não tem nenhum tipo de análise de indicadores antes de efetuar uma entrada, está vendo? Ele vai só fazendo aí, entradinha stays in, colocando essas duas barreiras de compensação em cima e embaixo. Só galera, não tem nada a mais, tá? Aqui, ele coloca até uma questão de segundos, mas está zerado, tá? Para fazer uma nova entradinha. Mas como está zerado, não vejo muita diferença em colocar uns segundinhos ali. Deixa eu colocar de volta o meu trading view aqui, tá vendo? Vamos deixar ele um pouquinho aí, que eu vou passar... Como é um bot simples, não tem indicador, eu já vou direto para dicas para iniciantes. Mas galera, antes de começar, dicas para iniciantes. Para quem não tem computador, não tem notebook, pega aí, vai lá na Play Store, no seu Android. Procura esse aplicativo aqui, galera. Joga lá Bots Binary, Bots Deriv, o Robô Trader Grátis. Vai aparecer esse aplicativo aqui, ó. Deriv Bots. Faz o download dele. Eu que criei, totalmente seguro. Assim que você faz o download, deixa eu ver aqui. Provavelmente, como eu só entro nele para fazer os vídeos, talvez eu esteja deslogado. Vamos ver. Aqui você vai conseguir utilizar, galera, os mesmos robôs que eu utilizo e outras pessoas utilizam também pelo computador. Você vai vir aqui, ó. Tem várias opções, claro, para você dar uma olhadinha, para você efetuar seu cadastro. Tem aulas, assim, tutoriais de como funciona. A plataforma de robôs, que é essa que eu estou utilizando. Avaliação dos bots, que é muito legal para você avaliar. Vamos ver se eu estou logado. Se não estiver logado, eu já logo. Está vendo aqui, ó. Tem todos os robôs que eu já liberei, estão aqui. Quanto mais vocês avaliarem, melhor, porque a galera vai tendo noção de como funciona. Está vendo aqui, ó. Adão Negro, duas avaliações de cinco estrelas. Está vendo, ó. Aí tem o Demolidor aqui, uma avaliação de cinco estrelas. Temos aqui o Sauron, quatro avaliações média de quatro estrelas. Está vendo? Ó, tem uma pessoa que deu um, provavelmente leu um loss nele. Outras três pessoas deram nota cinco. Então, é legal vocês darem notas e, às vezes, fazer um comentário, né, falando por que que está bom, por que que está ruim. Mas você pode utilizar os bots totalmente por aqui também, está bom? Então, vamos agora para as dicas para iniciantes, gente. Olha, o bot continua pegando o win, tá? Foi só uma correção simples, gente. Então, vamos lá. Dicas rápidas, galera. Primeira de todas. Robôs não são garantias de ganho, galera. Um robô, ele vai simplesmente automatizar uma estratégia que você pode fazer manualmente na corretora. Se você pode fazer algo manual na corretora, você pode automatizar. Nunca o contrário. Não existe milagre, tá? Tem gente que vende o robô como milagreiro, como vai fazer coisas fora da caixinha. Não dá. Se você faz algo manual na corretora, você pode, sim, automatizar. E não há milagre por trás disso, tá, gente? Então, por isso que eu falo que é importante que vocês entendam o manual para depois passar para robôs. Segunda dica aí, pessoal. Saibam aliar estratégia e gerenciamento de acordo com o bot que você está utilizando. Esse, por exemplo, aqui, ó. Como ele trabalha stays in, é mais interessante que você deixe ele trabalhando em lateralização de mercado. Tá vendo que o mercado está lateral? Aí você vai dar um play nele. Nesse caso aqui, como tem a segurança da operação a nosso favor, a barreira está bem distante, ele está pegando win. Mas se você quer diminuir essa barreira para pegar mais profit, procure trabalhar com o robô em um momento mais lateral do mercado. E gerenciamento é aquilo. Saber mexer com a sua stake, com o seu martingueio, é... Ó, vamos ver. Pegou mais uma win, tá vendo? Com a sua stake, seu martingueio, stop loss, meta... Saibam mexer com isso, galera. Gerenciamento e estratégia faz muita parte do sucesso nesse mercado aqui. Não adianta ficar no play e no stop. Não adianta você chegar para uma pessoa e perguntar, ah, eu quero comprar seu bot. Quantos loss seguidos ele deu? Pessoal, se você faz esse tipo de pergunta, se você vem para mim tirar dúvida sobre o trader consistente, Ah, e Cris, o sniper já pegou quantos loss seguidos? Gente, eu falo, amigão, vai estudar um pouquinho, porque você está na época de bot. Entendeu? Para mim, galera, tem que ser sério o negócio. A pessoa tem que querer aprender. Se vem querer saber quantos loss seguidos deu o bot, é que não entende nada e já quer... E quer continuar quebrando banca. Não façam mais essas perguntas, gente. Você está... Se você continua fazendo essas perguntinhas, é que você está engessado. Você não sabe, vai, ah... Se você é daqueles que fala, o bot trabalha melhor numa quinta-feira de manhã, numa sexta-feira à tarde. Ah, o calendário econômico. Meu, esquece isso daí. Índice sintético, independe de fatores externos, vai de notícias. E os índices sintéticos, gente, são criados pela própria corretora. Então esquece quando alguém vem falar para você que trabalha melhor numa segunda, trabalha melhor no sábado. Isso é independente, é relativo, tá, gente? Então é importante sim que vocês aprendam o que está acontecendo na estrutura do robô para depois pensar em ganhar dinheiro com ele. E outra dica que eu dou é esqueçam também os 10% ao dia. Isso não existe, isso não é sustentável em nenhum mercado. Nem 5% ao dia. Eu passo um acompanhamento com vocês, tanto no meu curso quanto aqui no canal, aqueles meus vídeos de fechamento, que é 2% por operação no máximo. Nem precisando que você faça operações todos os dias. Faz um dia, volta depois de 2 e assim você vai fazendo operação. Se você está no play, no stop apenas, uma hora você vai quebrar a banca. Eu tenho certeza que não vai depender, vai, de apenas 2% a cada dois dias. Se você está só aqui, play, stop, play, stop, vai dar ruim uma hora. Aqui aconteceu o que eu queria. Está vendo que o bot parou sozinho, gente? Ele estava ganhando 35, está vendo? Ele estava ganhando 34. Estava aqui, deixa eu passar para cá para vocês verem, gente. Olha como oscila o payout. Ele estava ganhando 33, 34, passou para 35, 36 e 37. Você viu que ele parou de fazer a operação? Porque o payout está oscilando demais. Quando você viu por que ele parou, deixa eu pegar o log de informação, está vendo aqui? Ele coloca uma informação aqui, the underlying market has moved too much. O mercado, ele moveu tanto, opa, o mercado, ele moveu tanto que o payout alterou e não pôde abrir um novo contrato. Então, para você, quando tiver esse tipo de problema, você vai ter que dar um play novamente, tá, gente? Aí vai estar aqui, o bot parou, você vai e dá um play, tá bom? Então, quando tiver esse probleminha, é porque o payout alterou, beleza? Então, vamos continuar aqui o que eu estava falando. 10% ao dia, gente, para vocês terem noção, se você começa com 100 dólares hoje na corretora e faz 10% ao dia, daqui 30 dias você vai ter 1.700 dólares. Isso é insustentável. não caiam nessa lábia de 10% ao dia, não caia nessa lábia de 5% ao dia. Eu mesmo digo para, tanto para seguidores nos vídeos quanto para alunos que às vezes eu sinto sim vergonha de falar 1 a 3% ao dia, mas eu tenho aquele mal necessário que eu preciso falar para que as pessoas olhem para o meu conteúdo. Porque se eu falo, vai, se é 1% ao dia e você não faz day trade, pô, ninguém vai olhar meu conteúdo. eu tenho que fazer uma forma de falar, caramba, ele está fazendo as coisas pés no chão e dá certo. Porque você não se expõe muito no mercado, você se disciplina. Esse acompanhamento de 1 a 3% faz com que você faça day trade um dia sim, um dia não, volta daqui dois dias e no final de um período de 30 dias você tem lá o seu resultado de 1 a 3%. Numa média, não precisa fazer todos os dias. e é o que eu passo para vocês principalmente para um quesito mais disciplinar, tá bom? E agora galera, vamos para a segunda parte da dica que é a questão de conta real e conta virtual. Deixa eu dar um stop no robô porque agora vocês vão ver como enganam iniciantes por aí. Galera, quando você cria uma conta na corretora, você ganha uma conta demo, uma conta fictícia, deixa eu até subir um pouco a cadeira aqui, você ganha uma conta demo, uma conta fictícia com 10 mil dólares onde você pode testar suas operações tanto manuais quanto com robôs. Quando você abre um contrato na sua conta fictícia, gera um número de referência que é esse daqui, galera, pegou um losso agora, que tem um final 8, está vendo? Quando a pessoa está na conta virtual, aqui embaixo você tem informação, VRTC, conta virtual, número de referência de contrato, conta virtual, e aqui em cima também, canto superior direito, tem a conta real e a conta virtual. Quando você está trabalhando em uma conta real, isso muda. Por quê? você vai ter aqui a seguinte movimentação, referência final 1, porque eu estou trabalhando em conta real, o dinheiro que eu estou ganhando aqui, eu consigo sacar para a minha conta bancária, na conta demo não. Aqui embaixo o account é CR que começa porque é conta real e no canto superior direito também CR de conta virtual. Aí você fala, nossa Cris, legal, mas a pessoa que me quer me vender um robô está dizendo que é conta real a operação dela. Agora eu vou mostrar como que é fácil enganar iniciantes, pessoas que não têm conhecimento do assunto, como que cai em golpe. Se eu quiser transformar os meus números de conta virtual em real, eu consigo, quer ver? Eu vou copiar esse meu número de referência aqui, vou lá na minha conta virtual que é onde eu estou fazendo a demonstração do robô e vou fazer o seguinte galera, botão direito inspecionar aqui, está vendo? Estou inspecionando a tela aqui da API da binary. vou clicar aqui, vou selecionar esse número e vou trocar, vou dar um enter. Pronto. Está vendo aqui galera, que eu já mudei o número da minha referência aqui pessoal? Se eu quiser, eu mudo todos os números aqui, quer ver? vou mudar diversos números aqui para vocês verem. Vou pegar aqui, só vou colocar o mesmo para que ele não fique copiando um por um só para vocês entenderem como que a galera engana vocês para vender porcaria. Aqui, mudando todos os números de referência. Aí o pessoal galera, quando vai te vender um robô, ele pega, tira uma foto apenas que dê foco nessa parte da coluna aqui, com a conta maquiada ou apenas, quer ver? Deixa eu pegar o meu negócio aqui, a minha ferramenta de captura. A maioria da galera que vende robô, pega isso aqui, te manda um print disso aqui gente, mostrando só essas informações porque aqui vai ter o total de profit, a banca que vai ser banca virtual, mas você não sabe se está em conta virtual ou conta real. Aí quando a pessoa é ainda mais pilantra, ela sabe maquiar a conta, ela vai fazer o que? Vai mudar toda essa coluna de referência e vai te mandar aqui também, calma aí galera, deixa eu fazer um negócio aqui, você consegue até mesmo mudar aqui em cima, quer ver? Aqui você pega e muda aqui também, está vendo que tem um número de conta virtual ali? Você pega, muda, opa, deixa eu mudar aqui, opa, deixa eu passar para baixo, pega aqui, deixa eu só colocar o número 1 no final, pronto, você vai mudando galera, e fica facinho de enganar, quem está começando agora, não conhece nada desse mercado, vixe, cai facinho, cai que nem pato, aqui ó, pronto, coloquei final 1, a pessoa que está começando agora já acha que é conta real, aí o cara vem aqui ó, e muda aqui embaixo também, lembra que conta real é CR, não é VRTC, ele vem aqui e altera aqui também ó, ó, vem aqui ó, e coloca CR, está vendo ó, coloca um CR aqui, você já acha que é a conta real, entendeu? aí você vem aqui também, clica aqui em cima, procura aqui, aqui ó, VRTC, aí o cara pega, muda, coloca CR, dá um Enter, para quem não conhece, o cara está tudo em conta real, se o cara quiser mudar o valor, gente, ele vem aqui ó, eu tenho, eu sou um cara que tem muito dinheiro na corretora, coloca aqui ó, de vez 9 mil, 22 mil dólares, pronto, tenho 22 mil dólares na minha conta, aí coloca aqui também embaixo ó, quer ver? Muda aqui embaixo também ó, tenho aqui 22 mil dólares na minha conta, gente, está vendo como é fácil enganar? E esse mercado aqui é de, eu falo até mercado financeiro em geral, tá? Vai, de day trade, investimento, o que mais tem é gente picareta querendo te aplicar o golpe, então, esse tipo de vídeo que eu estou fazendo hoje, múltiplo de 10, eu acho extremamente interessante que eu dê continuidade, eu sei que poucas pessoas assistem, devido ser mais, devido serem mais longos, mas quem assiste, eu acho que sai com um conteúdo muito agregador, porque vai sempre estar de olho nessas informações que eu passei, tá? Então galera, é isso, a pessoa muda aqui, coluna de referência, tira um print e te manda, tá? E você não pode cair nessa, cuidado com isso daí, aqui ó, quando eu estou trabalhando em conta real, referência 1, aí eu falo, ah Cris, vai fazer seu jabá? Sempre faço, meu bot sniper aqui ó, 22 azuis, inks e 3 loss, fazendo acompanhamento com alunos que eu mando a minha configuração no grupo do Discord, né? Aqui eu tenho um grupo VIP de alunos, todo dia eu mando configuração aqui para eles seguirem exatamente ou pelo menos ter um norte, né gente? Mas isso é importante, aqui aquela entradinha única e aqui eu estou, olha, para ter feito uma entradinha, mas deu aquele bugzinho ó, aqui ele está fazendo uma recuperação ó, e entrando com mais 160, ele pega mais 32 dólares e eu saio do negativo que está menos 5, mas é uma configuração que eu confio, daqui a pouco ele já sai daquele loss lá, beleza? Mas é isso gente, um vídeo mais longo, sempre que for múltiplo de 10, será assim, tá? O número, quando eu fizer vai, eu estou no 76, quando chegar o bot 80, vai ser um vídeo exatamente dessa forma, com mais informações, porque eu sei que nem todas as pessoas veem todos os vídeos, né? Todos os vídeos de robô, mas fazendo pelo menos a cada múltiplo de 10, a chance da galera ver é maior quando cai num vídeo desse, beleza? Então é isso aí galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão entrar em contato, esse tipo de vídeo é realmente que mais se assemelha às minhas aulas do Trader Consistente, que é mais explicadinho, mais certinho, detalhando tudo bonitinho, caso você não conheça o Trader Consistente, tem aqui também, clica aqui Trader Consistente, você vai ver a minha página do curso avançado, tá gente? São mais de 90 vídeo-aulas que eu tenho sobre day trading, opções binárias, passando por estratégias manuais, robôs traders, análise, tenho aqui os meus robôs premium que tem um sniper que é o pessoal mais utiliza hoje em dia aqui no Trader Consistente, tem o método ABR que você pode utilizar diretamente na corretora ou através da minha plataforma, o curso hoje é R$897,00, tá gente? É um curso vitalício e completo, eu tenho certeza se você compra esse curso aqui, você não vai mais precisar ficar comprando um robôzinho por aí, porque já eu mesmo criei os meus robôs baseados em estratégias minhas, então você vai ter um conhecimento aqui que eu acho que vai ser muito agregador aí pra você, beleza? Então é isso aí pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar nos comentários, só entrar em contato comigo, tem aí meu Instagram também, o Trader Binário, segue lá que eu respondo também os inboxes, beleza? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau! Tchau!